e fala galera beleza então são mais um vídeo para vocês e aqui ó tem 10 quilos de moedas comprei essa semana vamos virar eles aqui vamos colocar aqui e o que a gente vai olhando beleza e deixa eu virar só a pausada que não faz duas horas tirando né e já voltamos então galera deixa eu botar foco aqui olha isso daqui ó tem muita moeda para nós garimpar gente muita 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 coisa não a prata aqui ó tem muita moeda para gente garimpar muita coisa então e eu vou postar como sempre a venda lá muita coisa baratinha lá no facebook da gente anda mais uma olhadinha aqui aqui atrás eu joguei um punhado de alumínio para quem gosta de alumínio tem mais alumínio que no meio que é uma pratinha o nosso que é prata nem sei o que é deixar porque não perco ela já um estrangeiro bonitinho aqui a república não é o ano 1900 vai que fosse né acho bonitinho essa do uruguai que também gente é do cavalinho mas tem lá para venda já no facebook lá ontem mais alumínio aqui vamos ver o que que a gente vai encontrando gente quem não segue lá no fez também vai postar postar lá no facebook um pouco de uma prata aqui ó não cheguei pela câmera mocinha de prata 1924 mas tá bonita mentira bom também beleza então galera um grande abraço aí está ó um bom garimpo vai ter muita coisa que a gente fazer tem que separar depois tem moeda por tudo aí se olha pra lá ó pro canto tem moedas bastante lá tem os potes chega tchau fui e aí e aí e aí